E assim estamos calentando as motorras, senhores Me deixa, me beija, me beija virar Me molha, me lava, me beija me dar Me beija, me beija, me vá de canção É a difference espiritual te do mundo Já gostou S.V.A.P. De Deportos 2, T.J. Michael E.G.S.O.F.L.A.R. Alberto Maxos Levantem a mão toda a minha gente Aqui esta noite com a mão bem arriba Toda a gente com a mão arriba Vamos ver Lo que não me levantem a mão arriba Porque tem que o sobrado por rio Todo mundo com a mão arriba E.G.S.O.F.L.A.R. 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 La representante del oriente Luminator De Deportos de Sardio Luminator De Deportos de Sardio E.G.S.O.F.L.A.R. E.G.S.O.F.L.A.R.